Faça um registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Suspenda a reunião para organização interna. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E Minas Legenda Adriana Zanotto 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 E eu falo até Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto